Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar nossas aulas hoje, nossa aula de geografia, fazendo uma revisão daquilo que a gente estudou até então, tá certo? E eu vou pedir para vocês um pouquinho de atenção agora, porque eu vou falar sobre a próxima aula. A próxima aula nós vamos realizar através da plataforma Zoom, tá? Então nós vamos realizar em período real, em tempo real, onde eu acho que, acredito que a interação será melhor. Vocês poderão tirar as dúvidas, fazer as críticas, aquilo que lhes couber em tempo real, porque nós vamos estar juntos, separados, né? Mas juntos, tá? Então a partir de semana que vem, nós vamos ter um encontro segunda e quarta-feira. Segunda-feira nós vamos ter um encontro de 10h40 a 11h20, 11h30 mais ou menos, eu tenho que ver direitinho o horário para passar para vocês, mas é 10h40 que inicia e a gente termina meio-dia e 10h, tá? E na quarta-feira nós teremos um encontro às 7h20 da manhã, tá certo? Que é o nosso horário de aula realmente, tá? Então nós teremos dois encontros na semana que vem. Um dia nós vamos trabalhar na segunda com geografia e na quarta nós vamos trabalhar com história, tá? Para poder, em tempo real, a gente explicar a matéria, fazer os exercícios e tirar as dúvidas, tá bom? Então eu conto com a presença de vocês nesses dois dias. Eu vou mais tarde colocar no grupo de vocês, no grupo da turma de vocês, o horário certinho para que vocês possam entrar na partir da semana do ano que vem, para a gente ter as aulas, tá certo? Então vamos agora na página 70 do livro de vocês e que a gente vai fazer aí o resumo sobre o que nós estudamos nessa unidade, nesse capítulo aí, a unidade realmente, que é a unidade, no momento, unidade 2, né? Então vamos lá. A gente estudou a dinâmica populacional, né? A dinâmica populacional, ela é ocasionada pelas taxas, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de mortalidade infantil. Isso provoca, né? Vem a provocar a dinâmica populacional. O que seria taxa de natalidade? A taxa de pessoas que nascem em determinada parte do território, em determinada região, por exemplo, né? Taxa de mortalidade, a taxa de pessoas que morrem em determinada região, em um determinado período de tempo. E a taxa de mortalidade infantil? A mesma coisa, a taxa de crianças que morrem, né? Em determinada região, em determinado período de tempo, tá? Então, são as taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil, influenciam essa dinâmica populacional, né? Existem outros fatores que vão também fazer com que essa dinâmica populacional se desenvolva. São a população, o crescimento e a redução da taxa de mortalidade e a queda da taxa de natalidade, né? Então, o que que seria aí a população? A população, ela pode ser uma população absoluta ou uma população relativa, como nós já vimos isso, né? A população absoluta e a população relativa. Crescimento, ele pode ser, o crescimento dessa população, ele pode ser vegetativo ou um crescimento feito através da emigração ou da migração, né? E a gente também tem aí, pode ter uma redução da taxa de mortalidade, que seria provocada através da revolução médico-sanitária, né? As vacinas que surgem, que fazem com que essa população morra menos, tá? E as quedas, a queda, né? Nas taxas de natalidade, são provocadas por quê? Pela urbanização, pelo controle de natalidade e pelo aumento de escolaridade, né? Então, a urbanização, o controle da natalidade, o controle da natalidade, que muitos governos colocam em prática, e o aumento da escolaridade, né? Quanto mais instrução as pessoas têm, menos filhos elas vão ter, né? Por quê? Porque sabe-se que quanto mais filhos, mais gastos você tem. E se você tem gastos com muitos filhos, você não pode dar uma educação, de repente, de qualidade para os seus filhos, né? Em contraposição, se você tiver apenas um filho ou dois, você pode dar uma educação, uma saúde melhor para o seu filho, né? Até mesmo alimentação, tá? Vimos também, né? Que existem as nações, né? O que que são nações? Nações são aqueles indivíduos com características comuns. As nações são formadas, né? Pelos indivíduos que têm características comuns, tá certo? E as nações podem ser formadas por um Estado e existem nações que não têm Estados, né? As nações que têm Estado, né? Quais são as características do Estado? O Estado, ele tem um poder soberano, ele tem uma entidade, ele tem um governo próprio, ele tem um território demarcado e ele tem uma territorialidade, tá? Isso são as características do Estado. E existem Estados, nações sem Estado? Existem. Nós já vimos isso, né? Que existem nações que não têm Estado, não têm território próprio, né? Não têm um governo próprio, né? Eles estão, essas pessoas que compõem esses Estados, né? Essas nações estão divididas, distribuídas em vários estados, né? Que são os povos básicos, os catalãs, os curdos, os chechenos, os tibetanos, os cachemiros, né? Essas nações não têm esses povos, né? Não têm Estados, tá? Bem, aí a gente viu também, neste capítulo 3, o papel da ONU, né? O que que seria a ONU? A Organização das Nações Unidas. Quais são os objetivos da Organização das Nações Unidas? O objetivo principal é manter a paz mundial, né? Nós vimos que a ONU, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né? Com o objetivo de manter a paz mundial, tá? Então, ela, um dos objetivos dela, né? Promover a cooperação entre os países, né? Promover a paz entre os Estados e nações, atuar em conflitos mundiais e atuar em questões socioambientais. São alguns dos objetivos da ONU, tá certo? Bem, vimos também os movimentos migratórios. Esses movimentos migratórios, eles são ocasionados por fatores internos e fatores externos, né? Que fatores internos são esses? O êxodo rural, por exemplo, é um fator interno. As pessoas deixam de morar na zona rural e vêm morar na cidade em busca de melhores condições de vida, né? Isso é o êxodo rural, tá? Então, isso é um movimento migratório interno, tá certo? Ou interregional, né? E os movimentos externos, eles são provocados por que fatores, né? Ou por quem? Pelos refugiados, né? Esses movimentos migratórios internos ou externos, eles são provocados também entre países, obviamente, né? A pessoa sai de um outro país e vão para outro, tá? E por que que essas pessoas buscam outros países? Porque elas buscam melhores condições de vida. Então, uma pessoa sai do Brasil e vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Portugal, na Europa, né? Eles estão indo buscar uma melhor condição de vida. Isso é um exemplo de movimento externo, movimento migratório externo, tá certo? Então, a gente tem aí como principais destinos desse movimento migratório externo, os Estados Unidos, né? E a Europa Ocidental, tá bom? O que que causa esses movimentos migratórios? As políticas, né? Muitas pessoas fogem das políticas ditatoriais, por exemplo, a gente tem aí o caso da Venezuela, em que o povo venezuelano, né? Vem buscar abrigo aqui no Brasil e em outros países, né? Então, por conta do governo ditatorial fugindo daquilo, né? De fatores econômicos também que vão influenciar essas pessoas a deixarem o seu território e buscar outro território, né? Sejam outros territórios ou até mesmo o próprio território em regiões diferentes, em busca de melhores condições de vida, né? Os fatores econômicos. Fatores religiosos também, né? Muitas vezes as pessoas têm que deixar a sua residência por conta de brigas religiosas. A gente está vendo isso, acompanhando nos últimos dias, através de noticiário, né? Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro, em que a gente tem lá os milicianos que invadem os centros de Umbanda, né? Das religiões afrodescendentes. E aí quebram lá os santos, a crença, né? Tentam acabar com a crença daquelas pessoas e invadir aquele local. As pessoas têm que deixar aquele local e migrar para outro, né? Isso também é uma causa do movimento migratório, as questões religiosas. E a gente está falando disso aqui perto da gente, tá? Acontecendo perto da gente. Existem em países também, né? Vários países que expulsam as pessoas, por exemplo, os judeus, né? Que são expulsos de vários países por conta da sua crença religiosa. Questões ambientais também fazem com que as pessoas deixem de habitar determinada parte da região, do território e ir para outro. Temos exemplo aqui no Brasil também disso, né? A região da Amazônia, onde aquelas pessoas que nasceram ali naquele local, os ribeirinhos, né? Eles têm que deixar de morar, né? Têm que deixar o local por conta das invasões dos garimpeiros, né? Os garimpeiros vão tomando, os indígenas, outro exemplo, né? Vão tomando a área e expulsando dali os seus verdadeiros donos. As pessoas que estão ali há muito tempo, né? Então é uma questão também que está bem próxima da gente. Essa questão ambiental que causa esse movimento migratório. As pessoas deixam de habitar a região da Amazônia e vão habitar outra parte do país, né? As relações aí étnicos e raciais, né? A gente tem as minorias, quando se fala aí dos negros, por exemplo, né? Que tem muitas vezes, tem que deixar alguns lugares para habitar outros, né? Agora mesmo, os Estados Unidos querem fechar as suas portas para a migração, para a imigração, né? Então, eles não querem receber as pessoas que vêm de outros países, principalmente ali, passando pelo México, tá? E as guerras civis, que provocam também esse deslocamento, esses movimentos migratórios, né? A guerra, a gente vê várias partes do mundo em guerra e as pessoas têm que deixar os seus locais, em que foram criados, em que tem sua família, sair dali muitas vezes em busca de outros locais no mundo. Temos exemplo disso também no Brasil, né? As guerras de facção. Em Macaé, por exemplo, Nova Holanda, Malvinas, né? Que existem em guerra. Quantas pessoas têm que deixar o seu local, né? O local que tem a sua residência, a sua casa, para procurar um outro local por conta das guerras de facção, né? Das guerras civis. Guerra de facção não deixa de ser uma guerra civil, né? A guerra que não é militar, que não tem o exército, a aeronáutica, a marinha, é uma guerra civil, tá bom? Então, esses são os fatores que levam aos movimentos migratórios, sejam esses movimentos internos ou externos, né? Quais são os fatores? As políticas, a economia, a religiosidade, os fatores ambientais, as questões ambientais, questões étnicos e raciais e as guerras civis, tá? Então, gente, a gente tem aí esse resumo desse capítulo que a gente terminou de estudar, tá? Para a próxima aula, nós já vamos estar ao vivo, presencial, não presencial, né? Mas aí, ao vivo, para discutir as questões da unidade 3, as relações mundiais, tá bom? Então, para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. E até a semana que vem, em tempo real. Tchau, tchau.